O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, decidiu hoje revogar o direito ao trabalho externo do ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares. Ele foi condenado a seis anos e oito meses de prisão pelo crime de corrupção ativa no julgamento conhecido como Mensalão. Delubio foi autorizado a trabalhar na sede da Central Única dos Trabalhadores em Brasília. Agora o ministro entendeu que ele não tem direito ao benefício por não ter cumprido um sexto da pena. Com o mesmo argumento, Joaquim Barbosa também anulou o trabalho externo do ex-deputado Romeu Queiroz, do ex-advogado Rogério Tolentino e do ex-ministro da Casa Civil José de Seu. A defesa de Delubio Soares vai recorrer da decisão.